Já está disponível para download a nova versão do aplicativo CNPJ da Receita Federal. Com a ferramenta, os contribuintes podem acompanhar o andamento de solicitação de cadastro e as modificações feitas no CNPJ. A nova versão é encontrada de graça nas lojas virtuais Google Play, para dispositivos Android, App Store, para os dispositivos Apple.